Eu sou o Crazy1007 e eu tenho o sonho de me tornar o maior herói de todos os tempos, então sejam todos bem-vindos a nossa série de Boku no Hero Academia. Bom, eu estou aqui no mundo de Boku no Hero Academia, e as únicas coisas que eu tenho são 9 pães e uma Handle Creek, que vai falar qual é a minha individualidade, que eu vou ficar sabendo a partir de agora. Bom, a Creek que eu peguei foi a Explosion. Cara, eu acho que essa daqui é uma individualidade muito da hora, véi. Bom, antes de tudo eu quero me tornar um aluno da UAE. Sim, galera, a UAE é a maior escola de super-heróis de todo o mundo. E o meu objetivo é fazer parte dessa escola. Antes de tudo, eu acho que vou falar com algum aluno da UAE pra ver como eu faço parte dessa escola. E eu acho que ali na frente já tem algum aluno da UAE, eu vou tentar falar com ele. Amigo! Opa, salve amigo! Opa, e aí, mano? Cara, eu tô vendo seu uniforme, você é um aluno da UAE? Sim, por quê? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como eu faço pra entrar na escola? Ah, quer que eu te mostre? Vem aqui, mano. Me segue, vem. Ah, mas só uma perguntinha antes de tudo. É longe pra eu entrar na UAE? Como é? Mano, não é muito longe não, mano. É pertinho até. Olha, a gente já tá chegando aqui até. Ah, de boa. Vamos lá, então. Bom, tá vendo esse membro da UAE aqui? Tô vendo. O que que tem? Conversa com ela, vai. Tá, vou falar aqui com ela. Tem que tomar cuidado com o super-vilão ali. Membro da UAE. Olá, seja muito bem-vindo à escola de super-heróis UAE. Saiba que você é muito surtudo por ter a chance de estar aqui. Agora, para finalmente entrar, faço o teste de heróis. O local da prova está na cidade falsa. Lá existem vários instrutores muito divertidos. Te desejo boa sorte. Ops, para chegar à cidade, siga reto à esquerda. Tá, tá falando que é pra seguir à esquerda, mas a esquerda não vai pra cidade. Então, acho que é pra seguir à direita, né? É, pra cá, ó. É, você vai chegar, tipo, numa cidade falsa que você vai ter que matar robô. É sério? É, e eles são muito fortes, mano. É melhor você treinar um pouquinho antes. Tá bom, então. Muito obrigado pela dica. É, então vai lá, mano. Eu confio em você. Ah, é uma pergunta. Ah, pode fazer. Explosion? Nossa, boa, velho. Então, eu tô indo lá. Valeu aí pela ajuda. Bom, eu vi que a rapaziada aqui é bem gente boa, mano. Um aluno da UE já me deu a dica de como eu entrar lá. Cara, eu acho que finalmente eu já tô vendo a cidade abandonada. Ou a cidade falsa, eu não sei como fala. Mas, cara, isso daqui é muito grande. Eu tô muito ansioso pra fazer o meu teste pra entrar pra UE. Tá, aqui já tem alguns instrutores. Vamos falar com ele. Instrutor de heróis. Oh, ele me deu um livro? Vamos ler esse livro aqui. Missão para entrar na UE. Derrote cinco super robôs e cause o mínimo de danos possível à cidade. Os criminosos são androides, então não se preocupe. Ah. Então, pra fazer minha primeira missão, eu tenho que derrotar alguns robôs. Ah, isso daqui vai ser de boa. Cara, o problema é que esse robô é muito grande. Eu acho que eu ainda não tenho força pra derrotar ele, mas eu tive uma ideia. Como minha individualidade é muito forte, eu posso derrotar alguns criminosos pra ganhar level. E com esse level que eu ganhar, eu me upo e vou fazer a missão da UA. Agora só falta eu achar alguns criminosos pra ganhar algum level. Tá, aqui na frente eu já achei alguns criminosos. Vamos ver se eu consigo derrotar eles. Vamos lá e... Toma. Meu Deus! Tá, socorro. Bom, eu não sei se eu sou forte, mas eu vou tentar derrotar eles. Beleza, eu tô dando... É, eu tô dando um dano legal aqui nele. É, eu acho que eu tô dando um dano legal nele sim. Cara, o pior é que eu não consigo saber se eu tô dando nele. Boa, derrotei! Ainda ganhei um negocinho aqui. Mas como é de vilão, eu não vou usar não. Cara, mas eu vou tentar derrotar todos esses bichos aqui, mano. Porque eu vou ganhar muito level derrotando eles. E eles são bem tranquilos de derrotar. Eu achei bem de boa, mano. Ainda mais que o Max Freak é bem forte, cara. Ui, tá vindo todo mundo! Socorro! Tá, todo mundo assim eu não aguento não. Tem que ser um e um por mês. Nossa. É, minha habilidade é bem roubadinha, galera. Olha isso. Beleza, já derrotei mais um. Nossa, o problema é que tá vindo muito mob do Minecraft também, cara. Isso daqui que tá me atrapalhando. Beleza, derrotei mais um. Nossa, ainda ganhei uma arma, cara. Como assim? Tá, eu não sei atirar com essa arma. Sai daqui, zumbi. Só falta um criminoso que tá aqui na frente. Vou derrotar ele. Vai, amigo. Seja derrotando logo. Nossa, ele tá perto do esqueleto. É melhor sair daqui. Eu vou derrotar esse daqui que tá sozinho. Melhor do que aquele lá que tá com um monte de NPC. Cara, olha o tanto de mob que tá me seguindo. Meu Deus, eu tenho um imã pra mob? Beleza, derrotei, derrotei. Derrotei cinco. Eu acho que eu já tenho o level legal agora que eu já derrotei cinco. Antes de tudo, eu tinha que entrar em um lugar seguro, né? Aí, vou entrar aqui na Waze só pra me esconder desses mob. Meu Deus do céu. Agora que eu já consegui me esconder aqui na escola, eu vou ver se eu consigo realmente ficar mais forte ou não. Vamos ver se eu tenho algum atributo aqui pra upar. Minha individualidade é explosão, eu sou vigilante. E eu tenho 49 de XP e zero points. Ou seja, eu não consigo upar nada. Ou será que eu consigo? É, eu não consigo não. Então, meu objetivo agora vai ser me tornar level 1. Mas pra isso, eu vou precisar de pegar comida. Até porque eu tô com muita fome. E derrotar mais alguns criminosos. Agora que já tá de dia, eu posso voltar a fazer missão. E meu Deus, ele tá derrotando todo mundo aqui, cara. Bom, vou começar a derrotar os que tão aqui do lado, então. Beleza, eu tô batendo. Espero que eles não sejam fortes. Nossa, é forte, é forte, é forte. Vamos, Bakugou, me ajude. Beleza, a gente tem a minha individualidade. Me ajude, Bakugou. Nossa, eu vou pegar esse dinheiro. Isso daqui talvez pode ser útil. Boa, Bakugou. Ah, ele derrotou meu NPC, cara. Você derrotou o meu vilão, cara. Primeiro de tudo, quem é você, cara? Bom, eu quero me tornar um herói. E é isso, tá ligado? Ah, por isso que eu tô na U.A. também, né? Pô, já que você derrotou o meu bandido, você tem comida pra me vender? Cara, por duas notas, eu te dou dez pães. Duas notas? Isso. Ah, fechado, então. Toma aí duas notas. Aí, valeu, amigo. Me dá mais aí. Ainda daí é promoção ainda. Vai vinte. Vinte? Ô, que isso, cara. Brigadão, então, mano. Tamo junto, me ajudou já pra caramba. Valeu. Mano, eu tô falando que essa galerinha aqui da U.A. é bem boa, mano. Agora eu só preciso derrotar mais alguns vilões pra ganhar level. Rapaziada, ali na frente tem um vilão de My Hero. Acho que eu vou tentar lutar contra ele. Vai, vamos chegar aqui já atacando e toma. Meu Deus, ele é muito forte. Nossa, ele é muito forte. Tá, com ele eu vou ter que bater e correr. Então toma. Tá, vou bater e correr. Beleza, ele tá ali na frente. Vai ser bater e correr, vai ser assim. Toma. Nossa, eu tô dando muito dano nele. O bom é que eu mando ele ir pra longe, assim ele não consegue me acertar. Mas se ele acertar é dano, hein. Falou, amigo. Olha isso, ele vai muito longe. Cara, eu acho que eu já tô quase derrotando ele, até porque eu tô batendo muito nele. Opa, tem que tomar cuidado. Nossa, é muito dano, é muito dano. Tem que tomar cuidado que é muito dano. Vai tomando. Eu não tenho certeza que ele tá com pouca vida, cara. Eu já tô batendo muito nele. Calma. Derrotei. Eu sabia que ele tava com pouca vida. Cara, eu tô no nível 2 e tô com 8 de XP. Tá, eu acho que eu consigo upar alguma coisa. Tipo, a minha força e a minha vida. Uh, consegui upar. Será que eu tenho mais ponto pra upar e força? Não, não tenho. Mas eu acho que desse jeito eu já consigo fazer a missão da UA. Oxi. E aí, de boa? E aí, como é que você tá, cara? Cara, eu tô bem, você. Ah, mais ou menos. Mas eu sou no mar aqui na cidade, tô conhecendo as pessoas. É, eu tô na mesma. Eu acho que eu vou fazer agora a missão pra entrar na escola. Ah, tá. Eu também. Ah, eu acho que eu vou fazer também agora com você. Mas e aí, mano? Você tem alguma dividade da hora? Eu tenho. Ah, eu acho que eu tenho. Eu tenho a explosão, ó. Se liga. Pum. E você? Ah, tem a explosão. Ah, tá. Ah, pera aí. Ah, tá. Agora eu copiei. Oxi, como assim? Você tem a mesma que eu? Não, agora sim, né? Eu tenho a dividade da copie. Ah, então você pode copiar qualquer uma. Sim, eu posso copiar com qualquer individualidade. Aí, eu tô com uma forte agora, né? Obrigadão, hein? Ah, tamo junto, mano. Qualquer coisa aí, se precisar do meu poder aí pra ficar forte, é só eu me chamar. Beleza, então valeu. Vou lá fazer minha missão, então, de heróis. Pode me conhecer. É nóis, tamo junto, mano. O prazer foi meu. Eu sou o Crazy. Aí, eu sou o Golden. É nóis, Golden. Tamo junto. Mano, quando eu falo que a tropeira aqui é legal, só que é meio esquisita, né? Enfim, vamos lá fazer minha missão. Bom, a minha missão é derrotar esses robôs gigantes. Cara, eu acho que isso aqui vai ser muito difícil, mas vamos lá. O bom é que eu ganho XP derrotando esses NPCs do Minecraft, mas enfim, o meu objetivo é esse bicho aqui. Vamos lá. Toma. Será que ele é forte? Vamos ver. Ah, ele não é tão forte, não. Dá pra aguentar. Ah, dá pra aguentar de boa. Ah, galera. Derrotei o primeiro. Vamos lá que falta mais quatro. Ó, o segundo já tá aqui na frente. Então, toma. Já cheguei aqui atacando. Ai, tá. Ele já tá um pouquinho mais forte. Toma. Ai. Meu Deus, tá vindo muito NPC. Socorro. Toma. Tá, eu acho que eu derrotei o robô. É, eu derrubei o robô. Boa. Agora falta encontrar mais três. Beleza, aqui na frente já tem outro robô. Vamos chegar atacando com tudo. Vai. Toma. Nossa, meu Deus. Eu não tô conseguindo bater nele. Beleza, tomou aqui. Vai, toma pro meu poder. Vai, pro meu poder. Tá, esse aqui tá um pouco mais forte, parece. Meu Deus. Ô, eu não tô enxergando nada. Tá, derrotei. Eu ganhei uma faca? Que knife. Caraca, eu ganhei uma faca muito forte. Olha o dano. Tá, mais um robô. Falta dois. Beleza. Ufa. Tá, tem que tomar cuidado. Tô com pouca vida. Ele tá correndo muito atrás de mim. Sai daqui, robô. Ah, eu posso chegar nele aqui e atacar? Boa. Eu acho que eu descobri uma forma de atacar ele. É só eu chegar por baixo e ataco. Toma. Vamos lá, robô. Por favor. Boa. Ah, derrotei mais um. E tem o último ali na frente. Vou derrotar esses zumbis aqui antes de tudo. Falou, zumbi. E falou, esqueleto. Cara, será que eu já passei de level? Não, ainda tô no level 2. Esse aqui é o último robô de todos. Eu vou derrotar ele o mais rápido possível pra entrar na Ui. Oxi. Tem algumas pessoas aqui. Zubo, Mafu, Joe. Ai, o bicho tá aqui. E o Trunken? Não sei quem é não. Beleza, tá. Eu tenho que derrotar esse robô. Esse robô aqui tá enchendo meu saco. Tá, esse robô aqui é o mais forte, eu acho. Toma, robô. Só mais um ataque e eu derroto ele, eu acho. Boa, derrotei. Consegui derrotar os 5, cara. O que será que eu tenho que fazer agora pra entrar na Ui? Bom, eu não sei o que eu tenho que fazer agora pra entrar na Ui. Mas eu vou tentar ir lá na porta da escola pra ver se eu consigo falar com algum professor. Bom, tô chegando aqui na Ui. Oxi. Crazy. Oi, oi, Crazy. Cara, como você sabe meu nome antes de tudo? Cara, a gente se encontrou, você não lembra não? Não. Ok, ok. Mano, isso não importa, entendeu? Isso não importa. Enfim, eu quero fazer uma pergunta pra você, cara. Tá, pode perguntar. Fala aí. Mano, você chegou a encontrar alguns caras que são conhecidos como Poisons ou algo do tipo? Cara, Poison? Eu só lembro de um Zubo, Mafu. Eu acho que é um Drunk. Um Drunk e Zubo, Mafu. É. Onde eles ficam? Cara, tá vendo ali a cidade? Hã? Eles ficam lá na cidade em uma casa branca. Se você for pra lá, vocês vão encontrar ele. Ah, muito obrigado pela informação, cara. Isso vai me ajudar muito. Tá, você é meio esquisito, mano. Mas tá bom, tamo junto. Não sou não, não sou não. É esquisito sim, é esquisito sim. Falou. Eu falo que nessa cidade só tem gente esquisita e ninguém acredita? Bom, aqui na frente da escola já tem o All Might. Eu vou tentar falar com ele. É, é o All Might. Seja bem-vindo à UE, Crazy 1007. Essa é a maior escola de super-heróis do mundo. Pô, eu acho que eu já sou um aluno da UE, então. Até porque eu já posso pegar o uniforme deles? Cara, eu acho que eu realmente virei um estudante da UE. Nossa, galera. Olha como o uniforme ficou muito lindo em mim, cara. Eu finalmente me tornei um estudante da melhor escola de super-heróis do mundo. Bom, rapaziada, se vocês gostarem muito desse vídeo aqui, pode se tornar uma série nova. E tudo vai depender do feedback e do desempenho de vocês. Então, bom, se vocês querem que esse vídeo se torne uma série nova, deixa muito like, comenta My Hero 1007 e compartilha o canal para todos os seus amigos. Então, bom, até o próximo vídeo. É nóis!